Música É a grica sua, neguinho Respeito DJ Metidi E o brabo tem nome Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga Quer meu drip e falar que é minha fã Ela parte tipo gringa, eu menopoli Sabe só foto no meu Instagram Te achei mal gata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança Quando você dança Não é louco de MD, só eu e você Pra injureir, tem assina Peguei, pra nós dois se esquecer Do que temos que fazer, só vamo tirar o lazer Só vamo tirar o lazer Só vamo tirar o lazer Eu tô ficando louco de água de coco Aceitar meu convite, vamo viajar Pra nós dois ficar louco Leva a boca que eu levo o bordo Eu tô ficando louco de água de coco Aceitar meu convite, vamo viajar Pra nós dois ficar louco Leva a boca que eu levo o bordo Eu não sei se eu vou de Lacoste Estampado na polo ou se eu vou de Gucci Elas vem toda de Louisville Colocou no da bolsa, combina com o pote Vou chutar de Nike no pé Juliette estampando a visão Cansei de usar jacaré E hoje no baile são os Louis Vuitton Meu guarda-roupa tem dor de cabana Que veio da França que eu mando exportar Tá com rabana e pressiona a gatona Quando ela veio se aproximar Falei pra não se apaixonar Tu vem presa, faz coração O deixa foi tu se jogar Quando eu vi o neguinho passar de foguetão Eu lá sei, meu foguetão da NASA Que oi, nem balão na quebrada As manidas tá tudo oriçada Quando eu vi motor, perdão, sem placa Tá louco? Vai subir na garupa Minha ex pode pá que tá puta Que ela sempre chamava de louco Mas minhas amigas amavam loucura Fica tranquila, bebê, segura Porque você tá com merda azul Se a VTV você tampa a placa Na reta você joga a sua bunda É a grica sua, neguinho Respeito! E aí E aí E aí Obrigado.